Segundo a polícia, estes cinco homens e esta mulher fazem parte da quadrilha que roubava fazendas na região Mas na delegacia eles não quiseram conversa Se fosse inocente eu não estava aqui não, gente Só falo de frente ao juízo, agora não tem mais nada para poder declarar não Eu tinha que poder falar, já dei depoimento lá já De acordo com a polícia, outros três foram presos na cidade de Rio Verde e um em Lagamar A quadrilha já tinha os receptadores certos Durante as investigações notamos que era uma quadrilha organizada Que antes mesmo de fazer o roubo eles já tinham quem comprasse a máquina agrícola Então eles eram muito inteligentes e já sabem para quem quer destinar essa máquina Em maio a quadrilha invadiu uma fazenda de um deputado estadual da região E levou este trator avaliado em 500 mil O veículo foi levado para a cidade de Rio Verde em Goiás Onde seria vendido por 40 mil reais Através de depoimentos a polícia conseguiu chegar aos criminosos Um dos meses de investigação foi a interceptação telefônica A gente realizou a interceptação telefônica Monitorando diversas pessoas Todas envolvidas E conseguimos o êxito com as prisões preventivas A polícia viu na internet o anúncio da venda de produtos agrícolas Em um conhecido aplicativo usado em Goiás Então eles montaram um esquema, se passaram por compradores Foram até a cidade e encontraram um trator em um galpão Um dos criminosos presos usava este caminhão para fazer entregas nas fazendas Ele passava para os comparsas as informações do que tinha nas propriedades A polícia realizou ainda mandados de buscas e encontrou vários produtos agrícolas roubados Uma das principais, temos outras, Uberlândia está complicada na área rural Mas essa dará uma tranquilidade grande para o produtor rural Porque era uma organização muito bem arquitetada Tanto crime de furto ou roubo de gado Como também de maquinário agrícola Policiais ainda investigam mais um envolvido que está foragido Os criminosos devem responder por roubo qualificado e organização criminosa A operação de cura O que é o acidente de por A operação de cura O acidente de workshop